E na conversa saudável de hoje, a gente continua falando sobre obesidade. E eu tenho o prazer de conversar com a Ana Garcia, que é nutricionista especialista em alimentação e nutrição. Ana, como é que a ansiedade pode afetar a obesidade? De todas as formas. Então eu diria que, na verdade, a ansiedade, ela vem por questões comportamentais e a alimentação acaba sendo um sintoma. Quando a gente está feliz, a gente desconta na alimentação. Está triste, desconta na alimentação. E a ansiedade não deixaria de ser diferente. E como é que a alimentação saudável pode ser uma grande aliada no combate da obesidade e também, consequentemente, da ansiedade? Estratégia. Então a gente consegue ter todos os aparatos, as ferramentas, para que você utilize ali, seja pressionar as refeições, fazer alguns snacks que dão mais saciedade. Então são estratégias que você usa para conseguir modular a ansiedade e evitar o sobrepeso e outras doenças associadas. Adorei. E para a gente finalizar o papo, então, aquela dica de ouro da especialista para a gente conseguir fazer isso no nosso dia a dia em casa. Sem restrições, sem querer mudar tudo do dia para a noite. A gente demorou muito para conquistar os nossos comportamentos alimentares e não é do dia para a noite que a gente vai alterar toda uma vida de comportamento. Então, muita calma, pele no freio um pouquinho e tudo dá certo no final. Boa! Só que é o seguinte, lá em cima na cozinha, não tem calma, não tem nada. Tem participantes na cozinha querendo ir embora. Deixa eu ir lá para ver se eu controlo aquele ambiente todo. Obrigado, viu? Vai deixar. Adorei. Obrigada.